Música Muito bem senhoras e senhores, Sintonia 14 chegando mais uma vez para você agora. Hoje, matéria prometida, missão dada, a missão tem que ser cumprida. Nós estamos na Concept, aqui ao meu lado, o Guarapuavano, Antônio Rossetti. Você vai olhar, atenção, antes de ele dar o seu alô, Felipe congela a imagem e coloca para nós lá ali do lado com quem esse jovem aparecido. É um artista famoso, ele é um cantor, ele é... É um artista famoso, ele é um cantor, ele é um cantor. E aí, Antônio, beleza? Beleza, beleza. Obrigado pela oportunidade. Um alô para todos vocês que estão assistindo o programa. E vamos lá, vamos fazer essa matéria bem legal. Olha gente, seguinte, o Antônio esteve na prova do Aldax em Florianópolis, terra dos surfistas, né? É, cidade fantástica, para quem gosta de esporte, não só do surf, mas pedalar, curtir a natureza, cara, lá é show. Mas ele não foi lá para surfar não, ele foi para fazer uma prova de 200 km em cima de uma bike. Não só ele, como uma galera aqui de Guarapuava. Mas nós tivemos aí essa grande honra do Antônio chegar em primeiro lá no Aldax. E vai contar um pouquinho para a gente agora, como foi, né? Porque, cara, 200 km, apesar de o pessoal falar, né, Antônio? Ah, porque é uma reta, não sei o quê. Mas, meu amigo, para chegar... É, todo mundo falava que Florianópolis era super plano. E, na verdade, ele não é só plano. Venta muito, muito calor. Quando pegava, não tinha tanta subida, mas... Quando pegava a subida, era super difícil. E, assim, a galera daqui foi em peso, a maior recorde de participação de Guarapuavanos nessa prova. E foi bem legal, foi bem legal. Um misto de galera que está começando a pedalar, de mountain bike e também de speed. Gente querendo diminuir seu tempo, pessoas que já tinham concluído esse desafio em edições anteriores. E também alguns novatos fazendo o evento. E todo mundo bem feliz depois do evento realizado, porque lá é fantástico. Essa prova, o Aldax, é uma prova de 200 quilômetros. É claro, alguns, a gente conversava com o Antônio, que antes de começar a matéria, completaram ali seus 100 quilômetros. Outros fizeram 200, outros começando, atletas de grande porte, de nível aí, né. Mas, enfim. E, é claro, algumas diferenças também entre bikes, né, Antônio? Uns fizeram de mountain bike, outros de speed, mas, enfim, o importante era fazer essa prova, né. É, o Aldax, ele tem por característica seus 200 quilômetros, tá. Tem muita gente que, então, Florianópolis é uma cidade super turística. Então, tinha gente que ia pra curtir o pedal, pra fotografar, registrar aquele momento, aquele passeio fantástico com os amigos. Mais de 700 ciclistas, então, assim, todos largando às 6 da manhã. Pra fazer seus 100 ou 200 quilômetros. Muitos, então, preocupados em curtir o pedal, se divertir. E alguns preocupados em, realmente, fazer o melhor possível, diminuir seu tempo. E, pra isso, muitas vezes, há diferenciações de bikes, né. Eu, no caso, fui com uma bike específica pro asfalto, tá. Pra fazer no melhor possível, no menor tempo possível. Mas, teve gente que optou por o tipo de bicicleta, né. Lá não existe uma regra do tipo, a bike tem que ser essa. Você pode escolher a bike que você quiser. Então, assim, a prova lá, fantástica. Muita gente que, inclusive, tinha receio de fazer essa distância. Tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas, ajudar elas antes. Eu e outros ciclistas também. Então, isso tudo pra, no dia do evento, todo mundo acabar se divertindo. Porque o treinamento, ele é feito antes, pra, no dia, você curtir da melhor maneira. Né, seja no tempo que você quer fazer o menor possível. Ou parando, fotografando. Mas, sempre se divertindo, né. Enfim, a bike que você foi, é essa daqui. É, eu fui com uma bike específica pro asfalto. Que é uma bike que a gente chama, uma bike de estrada, uma bike speed. Uma bike mais leve. Com pneus com menos contato com o chão. Então, isso tudo colaborando pra uma maior velocidade, né. Então, minha ideia era, realmente, fazer esses 200 quilômetros no menor tempo possível. Tive a oportunidade de fazer em 6 horas e 41 minutos, né. No tempo total. E não tive nenhum problema. Isso conta bastante pra ajudar, inclusive, no dia, tudo correr bem. Ninguém de Guarapuava teve algum problema, assim, significativo. Tivemos dois amigos que, infelizmente, não completaram. Um por problema nas costas. E outro por ter tido um problema, o qual ele não teve oportunidade de conseguir resolver. Mas foram casos mais específicos. Outros participantes, a maior parte deles, fizeram de mountain bike, que é uma bicicleta mais tradicional, né. Mais conhecida, com um pneu borrachudo, um pneu mais largo, com suspensão, devido ao conforto. Mas muita gente viu vantagem nesse tipo de bike, né. Porque o esforço é menor e acaba otimizando muito a questão do tempo, né. Sem deixar de lado o comprometimento de diversão do dia. Olha só, gente. São 200 quilômetros. O Aldax, prova muito conhecida, falada em toda a região da nossa cidade. Teve um comentário muito grande quando o site GMAIS publicou a matéria. Guarapuavano chega em primeiro no Aldax. Agora, eu queria saber de você, Antônio. Como que é quando você tá chegando na reta final, que você olha lá, meu Deus, eu tô chegando e eu tô aqui na frente. A sensação, qual que é. Porque ela se mistura com esse cansaço que você já tá ali dos cento e poucos quilômetros ali já, né. Então, você que pedala também sabe que cada pedalada é uma história a mais. Então, assim, em 200 quilômetros você pensa muita coisa, né. Toda a trajetória pra você chegar naquele momento. Naquele dia, então, largando às seis da manhã, muita gente, muitos ciclistas. Você tem que ficar concentrado, né, naquele primeiro instante pra evitar problemas, tombos que acabam acontecendo, são normais. Então, assim, e depois de uma boa quilometragem você acaba retrocedendo e analisando tudo que você já fez pra chegar naquele momento. E aí você segura com o que pode mesmo aquela posição pra realmente não deixar nada acontecer. Nada de errado acontecer. Então, me vinha muito à cabeça os dias que realmente não queria estar pedalando, cansado, com dor e, poxa, tava lá pedalando. Um amigo falando, viu, Antônio, vamos numa festa assim, assado e tal. E eu tava lá pedalando, né. Então, isso tudo no dia acaba tendo um valor maior. Me vinha muito à cabeça também muitos iniciantes que a cada dia eu me deparo com eles. E eu falava, poxa, vamos pedalar, vamos se mexer, vamos pra trilha, vamos pra estrada. E, assim, me vinha na cabeça, poxa, como é que eu vou falar pra essas pessoas, né, que eu tanto incentivo, como é que foi essa prova. Então, isso me motivava bastante. Me vinha na cabeça também um amigo, único Guarapuavano, que já fez um Aldax de 1.200 quilômetros, né. O Aldax, pra quem não sabe, ele começa com 200 quilômetros. Me dá o direito de poder fazer 300, 400, 600 quilômetros. E, no Brasil, ele vai até 1.000 quilômetros, tá. Eu não posso chegar do nada e falar, viu, eu quero fazer o de 600. Eu tenho que ter uma escala de distâncias, tá. E esse meu amigo, ele já fez o de 1.200, que é lá em Paris, na França. E, assim, todas as provas que ele foi, ele sempre me contava como era. E eu tive a oportunidade agora, nesse, de sentir um pouco do que ele sentia em todos esses que ele fez. No começo do ano, eu tive uma oportunidade de fazer um 200 de estrada de chão, bem atípico. Me preparei pra esse, mas eu tive uma infelicidade de machucar meu pé uns dias antes. Ficou aquele gostinho de, poxa, como é que teria sido se não tivesse machucado. Aí, pra esse, eu realmente consegui ter uma boa preparação. E, no dia, deu tudo certo. Então, isso tudo colabora pra chegar no final, na reta final. E se pensar, poxa, valeu a pena, né. E o cara se transforma numa prova dessa, em qualquer outra prova, porque é o seguinte. Eu não sei se você vai achar, Felipe, mas se tiver, coloca algumas imagens pra nós, e agora, hein. Da chegada do Antônio no primeiro PC, no desafio dos 100km. Você vê a maneira que ele chega ali, né. Ele chega, ele larga a bicicleta do lado, carimba o passaporte, toma uma água ali. Aí, o Bertelli faz um carinho na cabeça, ele sobe em cima da bicicleta e já vaza de novo. Acho que nós temos as imagens do Bertelli empurrando ele na subida ali e tal. A concentração é muito grande pra essa prova, pra qualquer outra prova. Eu sempre brinco e digo, a gente se transforma quando tá em cima de uma bicicleta. E aí, o quesito bicicleta é o seguinte. Eu já escutei várias vezes os caras falarem assim, quem que é o fulano? Quem que é o fulano? Quem que é o Antônio? O Antônio é aquele cara lá da Concept. Ah, o que que ele faz? Ele só vende bicicleta. Pô, cara, é tão chato quando falam isso, né. Porque você não tá aqui só vendendo bicicleta, você acabou de falar. Você está incentivando e preparando, né. É, boa parte do círculo dos meus amigos hoje, muitas vezes eu conheci meus amigos no atendimento, no primeiro atendimento. E assim, aquela velha história, né. Poxa, o cara parece que só quer me vender a bike. Depois o cara vê que não. A gente tá realmente incentivando mais um ciclista, acompanhando ele. E a naturalidade acaba se tornando uma amizade, né. Então, o Bertelli, que citou, ele é meu chefe. A primeira bike que ele comprou na vida, antes de ele ser meu chefe, fui eu que vendi. Então, o cara se tornou meu amigo, hoje ele é meu chefe, investiu no esporte. E esse é um exemplo claro pra mim, que o ciclista é muito mais do que só vender a bike. É união, amizade. E em pedaladas, são normais ter problemas, né. Furo de pneu, etc. E se você não tem companhia, como é que você vai resolver esse tipo de situação, né. Então, é esse exemplo que o ciclista traz pra vida, né. Companhia, amizade, de verdade, né. E esse tipo de situação, por exemplo, numa prova longa como essa, você tem a deparação e contato com outras pessoas que você não conhece, nunca viu. E no dia você acaba se ajudando. Então, o ciclista sempre fala, é muito mais do que só uma bicicleta. Um dia meu tio falou isso. Antônio, você não vende só uma bicicleta, você vende sonho. Você tem uma responsabilidade imensa, porque você trata aquela pessoa que muitas vezes quer emagrecer, tem objetivo, quer fazer uma prova, ou simplesmente quer aprender a pedalar. Isso é importante, né. Então, a gente trata cada ciclista dessa maneira, né. Com um sonho e ajudando ele a chegar nesse objetivo. Bom, gente, foram 200 quilômetros. Nesses 200 quilômetros, só pra você ter uma ideia, você que está na nossa casa aí, A gente vai tentar resumir com o Antônio aqui. Se a gente fosse contar a história completa, né, desde a preparação, né, que não começou hoje, não começou há 4, 5 horas atrás. Mas, enfim, para uma prova de 200 quilômetros, Antônio, o que você levou pra se abastecer nessa prova? O que você comeu durante esse trajeto? A gente sabe, conversando com um com outro, que teve muita gente que desmaiou, teve gente que passou mal, teve gente que vomitou. Porque é uma prova que ela exige muito de você. E o psicológico também, né, ele pesa muito nessa hora. Porque você tá ali, eu lembro quando eu comecei a pedalar, eu saía para as trilhas, assim, e daí aqueles caras mais preparados, os caras sumiram lá na tua frente. E isso começa a te vir na tua cabeça, e meu Deus, tá todo mundo lá na frente, eu tô aqui pra trás, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas, enfim, 200 quilômetros, quantas barrinhas de cereal? Ou nem teve cereal? Uma garrafa de água, como que foi? Então, bem legal essa pergunta, porque, assim, muita gente, não só pra um desafio como esse, mas pouca gente sabe que pra qualquer pedalada, a distância pode ser bem menor, né, 30, 50 quilômetros. A gente sempre trata de tempo em cima da bike, quanto tempo você vai ficar em cima da bike, quanto tempo vai ser o exercício? Pra você hidratar e comer o suficiente. A gente sempre fala que o que a gente come é nosso combustível. Então, assim, pra 200 quilômetros, foram 6 horas e 40 em cima da bike. Então, boa hidratação, não só com água, né, isotônico. Como lá era muito calor, então, isotônico com bastante sódio, tá, pra repor os sais que eu tava perdendo. E também bem importante o carboidrato, né, nunca esperar chegar a fome pra comer. Então, lá, a cada 50 quilômetros, mais ou menos, existiam PCs em que tinham frutas, carboidrato, um pão, uma geleia. E era jogo rápido. Só comprovava que realmente passou por ali, enquanto comprovava, através de um carimbo que eu havia passado por ali, ia comendo e hidratando. Coisa super rápida, de um, dois minutos. Ficava pronto isso, já saía pro pedal. No bolso da camiseta de ciclismo eu levava gel, carboidrato. Então, a média de uma hora eu ia abastecendo. E tive a oportunidade também de ajudar muitas pessoas, as quais tinham aquele receio e dúvida. Poxa, como é que eu faço? O que que eu levo? E é uma coisa que, bem importante, mas é difícil dar uma receita pronta. Então, eu sempre trato nessa hora do tipo, no dia de um evento como esse, você fazer aquilo que você praticou, aquilo que você treinou, né. Então, por isso que a preparação, inclusive não só do exercício, mas da alimentação, ela deve ser aplicada um bom tempo antes. Porque daí no dia você chega e está acostumado, né. E a hidratação, a alimentação, também, dias antes do evento, tem uma atenção bem especial, pra evitar no dia você não ter energia suficiente. Olha aí, gente. Então, pra você que vai começar essa prática do pedal, para fazer provas de longos percursos, você que vai... Nós temos um amigo nosso, ele não está aqui agora, tá. Mas você já deve ter ouvido falar no Maçudon também, né. O Maçudon, ele começou e abandonou. Ele desistiu, né. Mas ainda dá tempo de você voltar, viu, Maçudon. Bom, é o seguinte, a gente está aqui com o Antônio, falando dessa prova do Aldax. São 200 quilômetros. O cara foi embora, né, cara. Eu queria mostrar a bike vendida pra ele. Você está vendo? Mas nós pegamos ele na próxima, Antônio. Na próxima ele não escapa. Ele não escapa, né. Bom, é o seguinte, a gente ia fazer uma brincadeira com um amigo nosso, mas ele acabou de sair. Voltando à matéria, aqui na Concept, você pode fazer uma prova dessa. Basta treinar, pedalar, né, ter uma bike adequada. Existe a questão de altura, envergadura. Tem tudo isso, né, Antônio? Exatamente. Nesse desafio dos 200 quilômetros no Aldax, em Floripa, teve um exemplo bem claro pra mim, bem, um exemplo, que na verdade tenho pra vida, né, que é a Marli. A Marli começou a pedalar há pouco tempo. A Marli, a Albert, hoje ela pedala, o marido, o filho, a família toda pedala. E ela começou a pedalar há pouco tempo, e ela tem pra ela que o ciclismo é uma diversão, não é uma competição ou algo do tipo. Então ela gosta de se divertir em cima da bike. Se preparou bem pro desafio, comprando a bike no tamanho certo, adequado pra ela, etc. Ajustou a bicicleta pras suas necessidades, pra evitar problemas, né, de dor, etc. E tirar o melhor que o ciclismo pode ofertar. Então, muitas vezes a pessoa compra uma bike achando que, poxa, existe bike pra competição? Existe. Mas existe uma bike pra você fazer um pedal, uma diversão, sem você necessariamente precisar ir pra uma competição, né. E o tamanho adequado, independente se você vai competir ou não, é importante. Marli, ela então tem essa sua bicicleta, se preparou, e mesmo assim, se preparando e investindo tempo e dedicação. No dia do evento, ela deixou tudo isso de lado pra acompanhar uma amiga dela, que tava sofrendo, tava com pouca hidratação, né, com cânibre, etc. Então, deixou tudo isso de lado pra acompanhar a amiga. Então, o que a gente observa nisso tudo? O ciclista, muitas vezes, com sua bicicleta adequada, investiu tempo, investiu treinamento, não deixa de lado aquele que tá sofrendo, né. Isso que é um exemplo que o ciclismo traz pra mim e pra várias pessoas. E é isso que a gente gosta de tratar no nosso dia a dia, né. Trazer a realidade que o ciclismo, ele é um esporte que você pode competir, mas você sempre pode se superar. Mas sem deixar de lado também a questão da amizade. São valores que, independente de onde a gente esteja falando, ciclismo, qualquer esporte, é super importante e válido. Chega a se tornar a sua segunda grande família. Bom, gente, é muita história pra gente contar. São vários assuntos aí. O Antônio já tem um longo tempo aí em cima de bike. Se for pra contar, que, meu Deus, é a história que não acaba mais. Mas eu espero que a gente tenha levado até você que está em casa um pouquinho dessa prova do Aldaxi. Guarapuavano, chegou junto, chegou em primeiro, nos representou, e é claro, nos representou muito bem. A Marli, que ele falava, a gente entrevistou também na prova do Desafio 200, como ela mesma falou, cinquentona, fez o desafio. Cara, sensacional. No segundo PC, essa mulher chega inteira, chega lá, toma uma água, toma uma coca, brinca e sai em cima daquela bicicleta. Aí, depois, ela veio falar pra mim que estava não sei com quantos anos lá. Ela falou, viu, eu passo de 50 já, Severino, em cima de uma bicicleta. Então, nunca é tarde pra se começar, e em cima de uma bicicleta, você vai conhecer um outro mundo, um mundo sensacional, e muitas novas amizades. Antônio, muito obrigado por essa oportunidade aqui, a gente está aqui hoje conversando, falando sobre isso. Mais uma vez, eu quero te dar os parabéns, por essa prova, mais uma pro currículo aí, vão vir várias outras, e com certeza a gente puder estar fazendo o nosso trabalho, e mostrando, a gente vai estar fazendo. O microfone é teu pra você mandar o alô, abraço e falar aí o que você quiser. Então, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, né, acho que o esporte, ele merece isso, não só o ciclismo, mas todo o esporte, que realmente, feito com carinho, com qualidade, e ainda mais, os frutos da casa, né, de Guarapuava. Isso eu acho bem legal, o espaço que vocês determinam, pô, show de bola. E os parabéns pra todos, que realmente torceram por nós, por cada um que foi lá, se dedicar em cima da bike, não só os que estavam lá, esses também, obviamente, sofreram, se dedicaram, e fizeram por merecer a conclusão do desafio. Aqueles que realmente quiseram, não puderam, não deixam de lado o sonho, a Marli, ela tratava disso, poxa, era um sonho pra mim concluir, esse é o Dax, e concluiu. E eu acho que, exemplos também como o Marcos Cruz, né, um grande campeão, um exemplo pra todos, que treinou, treina vários ciclistas, uma delas é a Marli, baita de um cara, inclusive lá no dia, também acompanhando, um dos nossos amigos, o Jairton, e incentivando, não só ele, mas todos os outros ao redor. Então, quero fazer um convite pra quem quiser pedalar, ter esses bons exemplos, e sentir o que é pedalar, né, isso que é o mais legal. Maravilha, gente, tá aí Antônio Rossetti, final da matéria, já se lembrou com quem ele é parecido? Felipe, sabe quem que ele é, né? Ah não, Felipe, estamos ao lado de Fred Mercury, meu irmão, olha aqui, música de Fred Mercury na edição aí. Antônio, tudo de bom, sucesso, cara, até a próxima. Sintonia 14, no clima do Aldax, é nóis! F Truth. Fünk 15, Fünk 15, A f calves, ему pra avançar, amém, e, ben, é nóis! We are the champions No time for losers We are the champions Of the world